O Polo Automotivo da Estelantes em Goiânia, Pernambuco, faz sete anos de funcionamento e registrou mais de 1,2 milhão de veículos produzidos. Vamos conferir? Inaugurado em 2015, o Polo Automotivo Estelantes de Goiânia, em Pernambuco, completa sete anos e continua na vanguarda da inovação e da sustentabilidade, sendo considerado o mais moderno do setor na América Latina. Sua instalação vem mudando a realidade socioeconômica da região e transformando também o mercado de veículos brasileiro com o lançamento de quatro modelos líderes em seus segmentos. Desde sua inauguração, já foram produzidos mais de 1,2 milhão de veículos no Polo e agora se comemora o marco de fabricação de 350 mil unidades produzidas do Jeep Compass. Atualmente, mais de 13 mil pessoas trabalham no Polo, considerando a planta Estelantes e o parque de fornecedores instalado no mesmo perímetro industrial, formado por 16 empresas. Deste efetivo, cerca de 90% são nordestinos, sendo mais de 85% pernambucanos. A Estelantes encontra-se no meio de um ciclo de investimento de R$ 7,5 bilhões na planta pernambucana, de um total de R$ 16 bilhões para o Brasil até 2025, focados principalmente no desenvolvimento de novos produtos, na atração de novos fornecedores e desenvolvimento de sistemas de produção. Desde o início da operação até hoje, a Estelantes já impulsionou a instalação de 34 fornecedores em Pernambuco. A estratégia de atração de novas tecnologias e fornecedores para a região continua e a expectativa é que se instale novas empresas no entorno do Polo, fortalecendo o processo de industrialização da Zona da Mata Norte e de Pernambuco. O grupo explica que os esforços também continuarão orientados para a formação e capacitação da mão de obra local e a consolidação de parcerias com universidades, institutos de pesquisas e áreas de excelência para o desenvolvimento de talentos, e novas competências. Comprometido com a sustentabilidade, o Polo Automotivo Goiana é o primeiro complexo multiplantas a se tornar carbono neutro na América Latina, no início de 2021. A iniciativa faz parte da estratégia de descarbonização da Estelantes, que tem como meta a neutralização de 100% das emissões de CO2 decorrente da manufatura até 2038, com uma redução de 50% já em 2030. Desde o início de sua operação, o Polo é aterro zero, ou seja, todos os resíduos da produção são encaminhados para uma ilha ecológica, que faz o tratamento desse material e sua correta destinação. Os resíduos são utilizados também como matéria-prima para o projeto de economia circular vem para a roda, sendo transformados em artigos de moda, como bolsas, mochilas, calçados e outros itens. O índice de reciclabilidade de resíduos do Polo chega a 99,98%. O Polo alcançou um índice de 99,5% de reuso da água do ciclo industrial. Isso significa que, a cada mês, cerca de 23 mil metros cúbicos de água deixam de ser captados da rede pública de abastecimento, o que equivale a seis piscinas olímpicas ou ao consumo médio mensal de 7 mil pessoas. Além disso, o programa de biodiversidade, criado como forma de resgatar o bioma nativo da região em que está instalada a fábrica, promove o resgate e a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. Como resultado do programa Biodiversidade JIP, já foram plantadas mais de 130 mil mudas de 289 diferentes espécies nativas, sendo 27 em risco de extinção. As mudas são produzidas em viveiro próprio, em um dos maiores projetos de conservação da Mata Atlântica no país.